Olá pessoal, aqui é o Márcio Cantinho de Casa e hoje vou dar um passeio com você mostrando todas as frutíferas aqui da laje do Pomar do Cantinho de Casa. É isso mesmo. E eu tenho certeza que até o final do vídeo, até você que não tem espaço, vai querer também ter uma frutífera em vaso. Então chega de enrolação e vamos para o passeio. Mostrar aqui para vocês primeiro o Cajamanganão, que vai ter o recorde de produção. Olha só a quantidade de flores, que coisa mais linda pessoal. Olha só a quantidade de flores. Tem frutos aqui, tem frutos aqui, tem novas brotações. Inclusive ele vai dar mais flores aqui. Pézinho de laranja, que ainda está aqui em sistema de preparação. Faz um tempo que ele está aqui. Está em sistema de preparação, mas aí já deu bastante flores também. Pé de laranja está num vaso aqui de 40 litros. Pé de Cajamanganão, um vaso aí de apenas 20 litros. Olha só que gracinha pessoal. Olha só que interessante aqui a pitaya, olha como é que a pitaya está bem desenvolvida. Daqui a pouco tempo eu vou mostrar para vocês aí o esquema de poda da pitaya. E vocês vão ver como que o resultado é fantástico para o desenvolvimento dela e para a floração também. Mostrar aqui agora para vocês aí, olha, o pé de manga. Olha só como é que o pé de manga está lindo, olha. Apenas num vaso de 20 litros. Apenas só que eu não podei... Vou até aproveitar aqui, fazendo esse vídeo aqui para vocês aqui, para dar a podada que eu estava precisando fazer nele aí. Deixar as cabeças dele aqui mais soltas, para ele poder dar a floração aí para além. Aqui é tudo assim pessoal, ao vivo na hora mesmo. Olha só como é que ele está com o formato bem bonito aí. E eu podei as cabeças dele aqui agora. Pézinho aqui de abacate que já produziu fruto aí também. Está se recuperando aqui. Olha só que gracinha o pézinho de jabuticaba. Olha a quantidade de brotos aí pessoal. Um vaso apenas de 40 litros, mas um vaso de 20 litros você também consegue. Olha só a quantidade de flores que ele deu aí. Vai produzir bastante frutos aí nessa florada. Pézinho de figo, não está na época dele ainda. Está meio feinho aí. Pézinho de néspera amarela. Olha como é que o pézinho de néspera amarela está lindo pessoal. Olha só como que ele está maravilhoso. Lindo, maravilhoso. Pézinho de laranja quincã aqui ó. Já deu frutos demais. Inclusive tem novas brotações. E está dando flores de novo, olha. Inclusive eu já vou pegar essa laranja quincã aqui. Para quem não sabe, a laranja quincã é uma das melhores frutíferas para você começar aí. A cultivar frutíferas em vaso. E é uma delícia. Docinha, viu? Pézinho de limão. Aqui do cantinho de casa, que nunca decepciona. Deu uma super produção. E olha como que está se repetindo aí pessoal. Sem sombra de dúvida, o adubo pipocador foi o melhor adubo que eu já fiz aqui para o cantinho de casa. Olha a quantidade de flores. Eu acho que não tem galho sem flor. Deixa eu ver se tem algum galho aqui sem flor. Não, não tem galho nenhum sem flor. Olha só para vocês verem. Que coisa fantástica pessoal. Apesar que esse aqui não está com flor, né? Lindo, maravilhoso, né? Olha só o meu pezinho aí de amora. Ah, mas está com as folhinhas meio feinhas. Pessoal, isso é inverno. Isso é normal. Você não tem que se preocupar. Isso aqui não é queimadora química, não é nada. As flores estão se renovando mesmo. Isso faz parte. Olha só a quantidade de frutos, pessoal. Eu espero que dessa vez aí também, ele dê o recorde aí de frutificação. Olha só que gracinha. A amora também é muito bem-vinda também e você quer começar e cultivar frutíferas em vaso. Olha como é que ela está linda. Meu pezinho de limão ciliana aí também, ó. Acabei de fazer uma limpeza nele. Olha só como é que ele está lindo, maravilhoso. E o pezinho de goiaba. Olha só a quantidade de flores que o pezinho de goiaba tem, pessoal. Olha só a quantidade de flores aí do pezinho de goiaba, pessoal. E eu vou mostrar para vocês em breve o que eu fiz com ele. E vocês vão entender. Olha só. Eu espero que dessa vez também seja o recorde de produção. Ah, Márcio, ele está metade do tamanho dele. Mesmo assim, eu espero que ele bata aí o recorde de frutificação também. Que coisa linda, né? Pezinho aqui, ó. De acerola. Já está dando frutos de novo. Olha só que gracinha. A acerola também é super simples de você cultivar em vaso. Olha só que gracinha. Fica muito linda. E ela não exige tantos cuidados assim para você cultivar também. Pezinho de tomate ali. Está bem desenvolvido. Então, espero que você tenha gostado aí do passeio aqui. Olhando bastante frutíferas aqui da pomarda, laje do cantinho de casa. Vem se inscrever. Vem fazer parte da família do cantinho de casa também. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu curso completo aí para o cultivo de frutíferas. Se você quer alcançar altíssimos resultados aí. Alta frutificação em pouquíssimo tempo também. Então, compartilha esse vídeo aqui com todo mundo que gosta de plantas. Eu tenho certeza que eles vão adorar também essas dicas aqui. E não se esqueça de se inscrever e compartilhar esse vídeo aqui, pessoal. Então, aquele abraço aí para vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!